Jab direto, já foi dar um jab direto, padrão, cruzou, estepou, chutou, catei aqui em cima, vou fazer essa pegada aqui agora, de novo, jab direto, cruzou, estepou, catei aqui, tirei, dei uma na coxa, tirar uma lei caralho, tirou uma coxa, já passei, é, de novo, padrãozinho consequência, padrão, jab direto, cruzou, estepou, catei aqui, essa pegada colocando a bola lá, beleza? Essa trava aqui, tirei, dei uma na coxa, passei, é, de novo, vai, de novo, vai, de novo, vai lá.